Olá, o Reclame tá de volta e chegou a hora então de você conhecer o nosso novo quadro aqui no programa Construtores de Cases. E aqui você vai conhecer um pouquinho mais sobre diversos cases, mas peraí, quem vai explicar melhor isso pra vocês é o Olavo Ferreira e a Cristiane Gustavo, tudo isso porque eles são do Yahoo Brasil e esse quadro é uma parceria nossa com o Yahoo. E aí Olavo, da onde nasceu e surgiu essa ideia? Bom, a ideia surgiu da nossa intenção de mostrar pro mercado como o Yahoo permite pros anunciantes, pros nossos clientes serem de fato criativos, né? A gente diz que nós somos o portal que dá liberdade pra grandes ideias, né? Então, essa série de programas vai trazer a cada edição um case muito interessante de um dos nossos anunciantes e o interessante principalmente é o fato de que esses cases se utilizam de diversas ferramentas disponíveis na nossa plataforma e eles conseguem, né? E a gente viabiliza isso no Yahoo, tirar proveito do que a gente chama de uma atuação 360 graus. Então o case que a gente vai mostrar aqui hoje é o da Pedigree, que é o Adotar, é tudo de bom. Quando um cliente, por exemplo, vem com um briefing que ele quer gerar movimentação das pessoas em prol de uma causa como foi essa da Pedigree, acho que o Yahoo caiu como uma luva pra eles, né? Porque aqui a gente tem como incentivar as pessoas a participarem da campanha de diversas formas e foi isso que a gente fez. Bom, então pra você saber um pouquinho melhor sobre essa história toda, ninguém melhor do que cliente e agência, né? Pra explicar pra gente como tudo isso aconteceu. Olha, é bem interessante. Vamos ver? Bom, Pedigree é uma marca apaixonada por cachorros. Tudo que a gente faz é por amor aos cachorros. E a gente foi estudar um pouco sobre a realidade dos cachorros abandonados do Brasil e a gente descobriu que no Brasil existem 20 milhões de cachorros abandonados. Então a gente iniciou aí em 2008 a campanha Adotar é Tudo de Bom. Nosso primeiro desafio era sensibilizar as pessoas e dizer escuta, a situação é ruim pra 20 milhões de cachorros. Nos ajuda a mudar essa realidade. O briefing era muito genérico, era por favor me entregue uma estratégia e uma forma de fazer com que as pessoas de fato acreditem nesse mote e percebam que adotar um cão é uma atitude nobre, correta. A gente achou que a gente precisava fazer uma gincana e tentar convencer o que em tese eram os maiores portais do país a colaborarem com a ação. E meio que cada um deles apadrinhou um desses cães abandonados. Como é que funcionaria? Seria proibido fazer campanha formal em banner do procedimento comum. Ou seja, cada um desses portais usaria suas ferramentas 2.0 pra divulgar a causa e o seu cão especificamente. Levaram a Marilu lá pro escritório do Yahoo, se envolveram realmente com ela e o reflexo disso a gente viu na votação, no número de adotantes pra Marilu, que foi a cadelinha que mais teve propostas de adoção e hoje vive super feliz lá numa cidade perto de Campinas, em Araras. Os formatos são diferenciados, ou seja, o que construiu o case é que a gente fez tudo baseado em editorial e baseado em ferramentas 2.0, como Flickr, como Yahoo Respostas, home do site, portal, site de notícias, ou seja, tudo que de fato não parece propaganda tradicional na internet a gente usou e teve uma receptividade muito alta. Com o histórico que a gente tinha do Yahoo de 2008, ele ter sido super parceiro da campanha, em 2009 a gente estreitou ainda mais esse relacionamento e a gente tá com uma campanha super sólida com eles, onde a gente, através das ferramentas de Web 2.0 do Yahoo, a gente tá promovendo realmente a conscientização e a mobilização dos internautas. Somente num portal com ideias tão inovadoras e tão aberto a participar de uma maneira despojada e descontraída que a gente poderia ter o sucesso que a gente teve. Então a gente sai dos formatos pré-concebidos pra ideias muito maiores, muito mais engajadoras e que o internauta também busca. O projeto com o Yahoo tinha o objetivo de gerar pelo menos 100 mil visitas ao site da Pedigree, esse número tá gerando em torno de 140 mil, 150 mil. O Yahoo acabou trabalhando muito mais como uma consultoria do que necessariamente como um veículo de comunicação. Isso ficou muito evidente pra gente na EDI e ficou evidente pra Pedigree, ou seja, quando um veículo, ele deixa simplesmente de ser um fornecedor de conteúdo ou um ambiente que comercializa espaço publicitário e passa a colaborar com o projeto, ou seja, dando ideias, sugerindo opções, essas opções são pertinentes e são válidas, não tem jeito de você de fato ficar parceiro, ou seja, hoje o nosso acordo é um acordo de parceria, por quê? Porque tudo que a gente faz entre as partes não existe na tabela de preços. Hoje o nosso portal, adotaretudibom.com.br, conta com todo um casting de cachorros que estão pra adoção, só que antes disso a pessoa precisa passar por um teste pra ver se ela realmente pode ser um adotante ou não, se ela tem condições de ter um cachorro de uma forma responsável, buscar informações sobre esses cães, conhecer as ONGs, conhecer também todo o programa que tá por trás, maneiras dela participar. Então é um portal educativo e de conscientização da população. E aí, viram só que interessante esse case, que diferente como a internet pode viabilizar grandes ideias, ter acesso a milhões de pessoas, como é o caso desse case, né? Só pra você ter uma ideia, quando a gente fala que a Pedigree desenvolveu essa solução com a gente, eles atingiram aí potencialmente 20 milhões de pessoas, né? Que é o total da audiência do Yahoo ao longo de um mês, né? E eles souberam utilizar soluções que nós temos no nosso portfólio, como o Yahoo Respostas, utilizamos o Flickr, utilizamos o Yahoo Grupos, enfim, é um case bastante completo. Eu acho que o grande diferencial, nesse caso, foram as pautas diferenciadas com o Yahoo Grupos, especificamente pra esse projeto. Então até teve um caso de um jornalista que ele passou um dia num abrigo de cães abandonados. Ele ficou lá junto com o cachorro, comendo ração. Então tudo isso pra se aproximar cada vez mais com o usuário e pelo emocional, né? Que é pegar por esse lado, emoção. Eu sei sentar, deitar, rolar, só não sei, é como eu vim parar aqui. Gente, obrigada, queria de verdade agradecer a vocês, viu? Por estarem aqui com a gente e, lógico, avisando a você de casa que vem aí mais construtores de case e, sem dúvida, a gente garante que vem mais cases bacanernos pela frente, né? Sem dúvida. Obrigada a todos vocês que estiveram com a gente até agora. E olha, fica a dica, então, dessa ação de pedigree, né? Adotar um cão é tudo de bom. E se você não pode adotar um cão, compra a camiseta que você já tá colaborando com esse cãozinho que precisa de um lar, com certeza, viu? Um beijo grande e te vejo na próxima. Tchau!